E quem já está na área para falar mais com a gente sobre trabalho, emprego e empreendedorismo é a Marina Proença. Marina, boa tarde. Bem-vinda, minha amiga. Marina sabe tudo sobre esse assunto, né? Muita gente com esse sonho, né, Marina? De começar de novo e começar com as suas próprias pernas. Mas aí, de fato, esse planejamento é fundamental, né? É super essencial. Adorei, achei o choque de realidade. É a frase super correta aqui mesmo. E é importante o choque, porque muitas vezes quando a gente fala de empreender, a gente lembra do sonho. O que eu gosto de fazer. Mas junto do sonho tem que trazer a realidade, o planejamento, a organização e muita disciplina. Muito bem. Perguntas para você, né? Vão muito nesse sentido também. Essa é do Weber, ou Weber. Sou contador e gostaria de atrair mais clientes MEI. O que fazer? Bacana, Weber. Muita gente que pergunta para a gente aqui sobre como lidar com as questões da sua empresa, que é uma MEI. São potenciais clientes para você. A internet, acho que é um grande recurso que a gente pode usar aqui, porque falta informação ainda. Você tem dois ou três sites no país todo, com boas informações, e tem um número enorme de informação desconexa. Então, usada a estratégia de marketing de conteúdo para você, pode ser uma maneira de atrair novos clientes. Fazer várias páginas, conteúdos explicativos sobre o assunto e lá no final deixar o seu contato. Isso pode ser uma forma de aquisição. Agora, o cliente dele pode ser o vizinho dele, né? Então, de repente, você bater na porta de quem mora ao lado ajuda, né? É, trabalhar com todo o pessoal da região e oferecer um serviço diferente do contador, mas que está ali do lado. Aristeu Garcia, sou MEI e tenho uma assistência técnica de computadores. Para crescer, o melhor é procurar um nicho de atuação ou continuar concorrendo com grandes lojas na internet? Aristeu, depende do tipo de produto e do lugar onde você está atuando. Se você vai trabalhar mais com internet do que com os pontos físicos, de fato, não vale bater de frente, porque os grandes na internet têm outros benefícios. Agora, se você, além da internet, também trabalha ali na região, num bairro, consegue atender fisicamente, vale não desperdiçar usando só o nicho como estratégia para você ter uma gama de atendimento maior. A grande vantagem de quem é MEI, né? É você conseguir dar um atendimento personalizado, né? Isso faz toda a diferença, né? Exatamente. É o que a gente chama de cauda longa, né? No produto e serviço. Então, você tem várias coisas para oferecer, pode ser que você traga clientes que no nicho você não traria. É, você fideliza a pessoa, né? Silvânia, quero abrir um salão de beleza? Estou fazendo cursos e estágios na área. Como devo me preparar para abrir o meu próprio negócio, Marina? Bacana, Silvânia. Já começou bem fazendo os cursos. Agora, você precisa ter uma visão muito clara de que tipo de salão e planejamento financeiro e aí o caixa que você vai usar, o ponto de venda. Isso tudo precisa estar super planejado antes de começar. Daqui a pouco tem mais. Segura a onda aí. Você tem dúvida, manda para cá. Hashtag SP1 Trabalho. WhatsApp 942 004444. Certo, Marina? Marina, Wesley quer saber o seguinte. Estou fazendo marmitas para vender. O que fazer para me diferenciar da concorrência? Wesley, você pode trabalhar com o produto, o preço ou o serviço em torno dele. No produto, tem tendências como agora o poke havaiano, que é a moda. Dá para fazer uma versão brasileira com preço acessível? Dá para trabalhar um pouquinho a margem e ter um preço competitivo? Ou o serviço? Que serviço agregado você pode colocar aí que adiciona valor? O suco, o guardanapo, a entrega? Enfim, pensar em algo diferente. Uma marmita cheirosinha para fisgar o prédio inteiro, mano. Justo. Paulo César, gostaria de abrir uma empresa especializada em colocar pisos laminados, só que não tenho dinheiro para comprar equipamentos. Como consigo financiamento com o MEI? Existe algum benefício para quem tem empresa? Paulo, existe sim. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil têm linhas de créditos específicas para a MEI, mas agora a gente tem, desde janeiro, uma parceria do governo do Estado com o SEBRAE, no programa Juros Zeros. Você pode checar as informações que são para financiamento até 20 mil reais pelo site desenvolvesp.com.br. Olha essa da Cintia, ó. Meu filho tem problemas de saúde, tive que colocá-lo numa escola particular, as contas acumularam, meu nome ficou sujo, está mais difícil conseguir emprego depois disso. As empresas podem barrar quem tem dívida? Cintia, não podem. Na prática, a gente não tem como controlar, porque a informação do Serasa é uma informação que hoje a gente consulta pela internet, mas elas não podem, porque isso caracteriza um tipo de discriminação. Preconceito, né? É, mas ninguém fiscaliza, né? Essa é a grande verdade, né? E você sente na pele o problema e não tem a quem recorrer. Exato. Pergunta para você que chegou pelo hashtag SP1 Trabalho. Estou no terceiro ano do curso de administração, ainda não consegui um estágio. Quais os passos para conseguir um bom estágio? Pergunta do BASSE. Bacana, BASSE. Aqui a gente tem os quadros dentro da faculdade e se esses quadros não estão disponíveis, vale conversar com a coordenação para pedir que isso seja colocado. E todos os sites que a gente tem na internet com informações sobre os cursos e as vagas para quem está treinando em cada uma das áreas. Essa da Di é muito boa, ó. Onde estão as vagas temporárias de fim de ano? Não tenho encontrado nenhuma, Marina. Di, parece que esse ano pode ser que tenha sumido um pouco, mas elas estão aí. A gente tem algumas grandes empresas varejistas com muitas vagas, principalmente em São Paulo. E nos shoppings, acho que esses são os dois lugares principais para você procurar. Vale também deixar a disponibilidade bem clara nas redes sociais para quem souber das vagas. E rapidinho essa do Vinícius. Estou desempregado faz seis meses e estou vendendo cachorro-quente. Devo arriscar? Acho que vale arriscar sim. O cachorro-quente também é uma opção super válida e queridinha dos food trucks ou dos eventos. Dá uma pesquisada em quais são os eventos itinerantes em São Paulo por onde você pode participar. De repente o Vinícius vira o rei do hot dog. Já pensou que legal? Manda para cá. Legal, gente. Muito bom ter a sua participação. Semana que vem tem mais. Manda pergunta para cá. Marina volta para responder tudo. Legal, Marina. Obrigadão. Boa semana para você. Legal, gente.